Valeu pai Olha o café de manhã cedo aí É isso aí galera, salve salve Estamos começando mais um vídeo papai Galera se você não é inscrito Se inscreve no canal pra dar essa força Pra gente continuar fazendo conteúdo Pra vocês, vamos pegar um passageiro aqui Salve onde nós estamos Ah, nem eu sei Eu me esqueci o nome desse bairro É Federação Federação, acho que aí já é invés de federação Se eu não me engano Vou pegar cliente aqui Opa, tudo bom? Juliane? Juliane? Tá atrasada Juliane? Tá atrasada? Um pouco né Pronto, tranquilo então Uhum Ah Ixi Maria, tá atrasadona hein Juliane, eu gravo vídeo pro YouTube Tem algum problema pra você? Oi? Eu gravo vídeo pro YouTube Tem algum problema pra você? Não, não Não? Valeu Obrigado viu Vamos lá galera Aqui é Final de linha de velho né Aí ó Tava certo Não tava tão errado não Galera Pra nome de bairro Eu sou meio Meio esquecido mano Eu posso até saber onde é e tal Depois que Eu mapeio na mente Mas Nome de bairro Eu sou meio esquecido Eu tenho que forçar bastante Pra eu lembrar Mas eu sou fácil de lembrar lugares Se você for em algum lugar Eu volto lá 10, 15 anos depois Volto exatamente no mesmo lugar Sem precisar de muita frescura Ele vai dar ré aqui Dá um joinha E apoio Vamos lá Vamos pra onde Juliane? É Estiep Estiep? É É o lado do Salvador Norte Shopping Hum Sei Salvador Norte Shopping Lá na Lá na Em Lauro de Freitas né É Um pouquinho antes É Hum Espera aí rapidinho Deixa eu botar só aqui o negócio pra você E falar comigo Fica melhor Deixa eu botar aqui rapidinho Vira aí Vira aí Vira aí Vira aí Vira aí Fica melhor você falar comigo Pronto Pronto Fala aí Então eu avisei meu chefe que ia chegar mais tarde Ah Porque deu um pouco Aí ele falou que não tinha problema não Ah entendi Graças a Deus Graças a Deus né Deu um curto circuito no que? Foi Deu curto circuito no que? Na rua Aonde você mora? Sim Misericórdia Na verdade foi bem na rua Foram dois fios Próximo da casa de um vizinho Pegou fogo E aí acabou cobrando Pra as outras casas né Fechou culto na casa dele Acabou pequenando a casa de todo mundo Aham Meu Deus Esse velho devia ter gato em casa Provavelmente É Subiu no ponte né É pois é Rapaz E aí onde aconteceu o problema não teve nada Aham Agora eu a vizinha do lado Aqui embaixo Na casa dele não teve problema Não Deve ser gato Ih Fez gato Fechou culto Bigode juntou da casa dele Pois era coisa antiga também Aí ó Já tinha Já acabou dando problema agora Gato antigo Aham Aí ó Então já não era mais gato Já era uma pantera né É Já era um bicho maior já Certeza Rapaz Sorte que não queimou nada de sua casa né Vou descobrir hoje né Ah nos dois vetões ainda não Não Meu Deus Ele deixou a chave com a dona da casa Aham Pra ela dar uma olhada né Porque não tinha como mais esperar ele Não dava não Com fã em Deus não vai ter dado nada não E aí se a gente não resolver Ela vai chamar a Coelho Aham Entendi A gente tá tão duro pra comprar nossas coisas Pra queimar assim né Não fala não Ainda mais geladeira e máquina Aquelas duas coisas que estavam na tomada Ah é que a gente não tem costume de ligar né É a máquina geralmente eu desligo Só que eu tinha colocado roupa pra bater Ah tava batendo roupa Não não tava Já tinha terminado O ciclo Mas eu coloco antes de sair de casa Aham E quando eu volto de noite Entendi Tomara que Aí quando eu cheguei Só tava sem mim Ixi Eu não sei que horas Só não sei se eu Aham Então você passou a noite toda sem luz Foi Misericórdia Aí coloquei o celular pra carregar na casa da vizinha Ixi Coisa Imagine né rapaz A sorte é que não tá fazendo calor né É isso que eu tava pensando aqui Se tivesse fazendo calor Você já tava ferrada viu Ia passar um calor a noite toda Não tinha nem dormido Não tinha mesmo não Isso é maluco Porra Rapaz Dividindo faixa Coisa de trânsito Tô vendo a Ana Gilane Certo Então quer dizer que foi só a BO de ontem pra hoje hein Oi Só a BO de ontem pra hoje Aham Rapaz Se reclamar é pior É isso mesmo Bola pra frente né É Tem o dia inteiro hoje ainda Tem a vela em casa Hã? Tem a vela em casa É Ah uma coisa que não pode faltar Uma vela e uma caixa de fósforo Tô certeza Porque depois que a gente comprar aquele fogão automático A gente esquece de comprar caixa de fósforo vela essas coisas Aham A gente esquece de comprar né Tô certeza Não pode faltar não Não lá em casa não fica sem não É Lá em casa também não Nunca se sabe né Aham Onde é que vai faltar uma luz Um dia desse eu cheguei em casa viu Aí tinha faltado luz Qual foi a primeira coisa que eu pensei Na vela né Não eu não gosto de na vela não Eu falei meu Deus como é que eu vou carregar meu celular Ah sim É Que mais pensamento do ser humano né Não sei mais nada Falei assim como é que eu vou carregar meu celular É já pedi logo minha vizinha Ixi Maria É poeirão É galera O trânsito hoje tá Tá meieiro Ah galera Esse agarrafamento só pra quem vai entrar pro Itaigara aí ó Itaigara tudo travado né Tá aqui na buzina Tá vendo se a gente vai pra cima ou por baixo No step mesmo né Pronto A gente vai pra cima Pô Então Tudo tranquilo Graças a Deus A gente vai chegar lá rapidinho A passageira a gente pegou ali Pra levar no Stiep Passageira boa tá então Não tem Não tem Prestura aí Tá indo de boa Rolou aquela situação ali do cara Que eu parei mais pra Olhar pra cara dele E filmar Fala Pô mano Pera aí né Tem a consciência né Claro que a gente não vai procurar briga Nem nada disso Porque Uma coisa que eu não gosto galera Procurar briga no No trânsito Por mais que eu saiba que a pessoa Fez por querer Eu nunca vou procurar briga Mas eu parei ali pra vocês virem Pra que vocês virem A cara da Do Do abençoado Que tava nos fechando Fechando o corredor E tava fechando tanto Que o outro carro teve que deslocar Pra poder Dar passagem pra ele Quer dizer Ele é errado Teve que colocar o cara Pra ficar errado também Pra cobrir a falha dele mano Vocês viram O cara teve que puxar um pouquinho Pro lado o carro É o que eu falo A galera reclama muito Da gente Moto Só que Esquece né Que quem faz o trânsito É o carro né velho Dificilmente você vê Uma moto fazendo o trânsito Só quando você já Trucela a gente né Aí Saco plástico O terror do Não Era pra ir por lá Por baixo Melhor Vacilei Vim por cá Por cima Era pra ir por baixo Vim por baixo Só tu faz Aqui vai dar lá também É E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL